E em Presidente Epitácio, uma apreensão bastante parecida, mas muito maior, viu? Um auxiliar administrativo foi preso no fim de semana com mais de 240 quilos de maconha. Cadê o Nakato pra conversar comigo ao vivo lá de Prudente? Nakato, bom dia pra você. Cara de pau esse bandido, hein? Toda essa quantia no bagageiro do ônibus. Bom dia. Pode acreditar, Casa Grande, bem ousado, né? Bom dia a você, bom dia a todos. Pra carregar aí toda essa quantidade num bagageiro de um ônibus, né? 222 quilos de droga. Olha, essa droga estava envolta em cobertores e também em fitas adesivas pra desviar, despistar, né? Qualquer tipo de fiscalização. E tinha uma identificação, segundo a polícia, proveniente do Paraguai. O flagrante foi numa fiscalização de rotina na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Epitácio. Aquela velha e conhecida história dos policiais, né? Eles abordaram, pararam o ônibus, fizeram aí os questionamentos aos passageiros e quando chegaram aí ao suspeito, né? Ele deu aquelas respostas desencontradas. Os policiais foram revistar então a bagagem dele e lá no bagageiro externo do ônibus encontraram os mais de 200 quilos da droga. Esse acusado, um auxiliar administrativo de 31 anos, iria de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, com destino a São Paulo. Diz-se que foi contratado, olha só, por uma pessoa desconhecida em Ponta Porã, também no Mato Grosso do Sul, pra fazer o transporte da droga com destino a São Paulo e que receberia aí cerca de 2 mil reais pelo transporte. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil, em Presidente Pitácio, onde o delegado efetivou a prisão e ele foi encaminhado depois ao CDP de Caioá, Casa Grande. É, aquela história de sempre, né, Nakato? Não adianta, a bandidagem, o corpo fala, o corpo entrega, a polícia chega e começa a perguntar, né? Pra onde você tá indo? De onde você tá vindo? O que você vai fazer por lá? E quando a pessoa tá devendo alguma coisa, fica nervosa, não consegue ali contar uma história muito bem contada, muitas vezes tá sem bagagem de mão, às vezes não tem nem roupa ali na bagagem, o que acaba chamando a atenção da polícia. Polícia aí tem um faro já pra esse tipo de gente, né? Já conhece de longe, né, Nakato? Esse tipo de gente que faz o transporte, que são as chamadas mulas, né? Que fazem o transporte aí de um lugar pro outro. Ações muito parecidas, de um mesmo local que eles saíram, tanto na região de Rio Preto, quanto na região de Presidente Prudente. Polícia tá ligada, polícia tá em cima e mais uma pessoa foi presa. Outra coisa que chama atenção nesses dois casos, Nakato, em relação ao valor, né? Os dois bandidos aí, em situações diferentes, receberiam dois mil reais pelo transporte, mas na verdade o que receberam foi uma voz de prisão, então os dois atrás das grades. Nakato, obrigado pela participação, tá ventando bastante aí, Prudente, hein? Daqui a pouco a gente tem a previsão do tempo. Bom dia pra você.